Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui Para mais um vídeo de estudos Do mini índice no dólar Fazemos todos os dias aqui no Youtube Para o nosso EAD Shake Trades Nosso EAD fica lá no www.shaketrades.com.br É só entrar lá e a DB3 Peço aí que inscreva-se no canal Para vocês adquirirem a playlist E conseguir assistir Essa playlist aí que a gente vai Passar para vocês que vai estar na descrição Desse vídeo Na descrição desse vídeo aí você vai ter Essa playlist com vídeos exclusivos Para inscritos Então você inscreve-se no canal Que daí o vídeo aparece Que está nessa playlist e aparece para você Tem um canal de materiais Que está no nosso grupo do Telegram Então é só você Entrar aí no grupo Pega esse canal de materiais Tem tudo o que você precisa lá Tem livros Tem figuras Vídeos Tem tudo lá para Você que está chegando aí no mercado Estudar Aprender e se desenvolver Outra coisa é Você precisa de corretora Tudo aqui na descrição do vídeo Você tem tudo Você encontra tudo Todo o caminho aí Estou fazendo agora A rotina do trailer Eu iniciei hoje aí Vou pegar as dicas aí do pessoal Eles pedem aí para Fazer Dicas para contas Muito pequenas Então a partir de De amanhã A gente vai fazer Para contas pequenas aí Uma temporadinha aí Só para Ver como que o pessoal Apoia o canal E Se Se vocês Vão estar Vão estar juntos aí Nessa Essa pegada de conta pequena Eu quero ver Como é que vai ser Vou fazer para vocês aí Uma Uma noção aí De Das contas pequenas Contas pequenas mesmo A gente vai entrar no detalhe Lá no rotina do trailer E E todos os dias A gente vai operar Mínimo de um a dois contratos só Tá Vamos ver o que vai dar aí Né pessoal É Hoje No mini índice aqui Hoje no mini índice Tivemos abertura Rápida Né Ele abriu no suporte Tá Já dando a compra Para a gente Alvo Tá Acabou o trade Né Na abertura Primeiro Horário do dia legal Aqui Já deu A abertura Já deu Pagou o trade legal Logo em seguida Logo em seguida Aqui A gente teve uma venda Tá O stop Estava bem definido Uma venda Alvo Tá Alvo Mostrou lá Um Um candle De reversão Esperei um pouquinho Falei pessoal Tem uma compra aí Para buscar O alvo ali em cima Um alvo um pouquinho acima Aqui Tá Não chegou no alvo Fez um candle De reversão Poderia estopar A venda Tá No rompimento Da linha de tendência Entrar vendido Assumindo o stop Tá E Nessa venda aqui Ele acabou dando Todo esse movimento Aqui Tá Peguei essa Essa venda aqui A galera pegou Essa venda também Realizamos um parcial Aqui no fundo E Foi esse vídeo Do rotina Que a gente gravou Para trás aí E E deixou rolar Aqui 2 mil Deu muito mais Que isso Só no Só na parcial Deu 2 mil pontos Um tradezinho aí De 2 mil Quase 3 mil pontos 2 mil novecentos E poucos pontos Tá A gente pegou aqui Desde o começo Tá Tem pessoas que ainda Estão chegando Muita gente Chega no EAD Todos os dias Iniciantes Novos no EAD Então Logo que você chega No EAD Interessante Você assistir os vídeos Para Para Fixar Bastante conceito Entender bastante coisa Baixar um pouco A ansiedade Para aproveitar Dias como esse Tem dias Que são Excelentes Que o preço Está direcional Que vai dar Bastante dinheiro Para a gente E tem dia Que o preço Não anda Não desenvolve Que é o mercado Acumulado Dentro de Ranges E tudo mais Então Cada dia O mercado Vai estar De um jeito Às vezes Você entra No EAD Você está Num dia Que o mercado A gente Não coloca Você no mercado E Aí você Fica meio Desanimado Que não tem Trade Para fazer Por quê? Porque a gente Está tirando você Do risco E num dia Como esse A gente Quer que você Entra E pegue Tudo isso Aqui Porque é num dia Como esse Que você vai Fazer o dinheiro Do seu Do mês Da semana E tudo mais Assim como Muita gente Conseguiu fazer Bastante dinheiro Nesse dia Fica Fica se matando No dia No dia No dia No dia No dia Aproveita Lembra Que o mercado Ele é Feito De Um dia Atrás Do outro Você pode As vezes Pegar Um Dois Três Quatro Cinco Dias Ruins Um dia Bom Te ajuda Assim Em todos Seus Dias Ruins Tá Então tem Que ter Essa Noção Para você Não ficar Se Se Martirizando Em dia Ruim E Você vai Começar Aproveitar O dia Bom O dia Que o mercado Está Meio direcional Você vai Estar com a sua Cabeça Mais tranquila Para pegar Esse mercado Segurar Sua operação Não querer Fazer muitos Trades Não querer Fazer um monte De besteira Tá E eu vou Mostrando Para vocês A gente vai Falando Sobre isso Aí Tá bom Aqui Então é Outro Trade Entrada De bad boy A gente teve Uma entrada De bad boy E depois Teve mais Outro Confirmação De bad boy Então a gente Teve duas Entradas De bad boy Tá Com mil Pontos E com 760 Pontos Tá Lisa Limpa Trade Bem tranquilo Aqui Tá Vou pegar Aqui Olha Os trades De bad boy Ele te tira Da Consolidação Ele te tira Da consolidação E te dá O trade Mais limpo Tá Inclusive Essa entrada De compra Aqui também Foi bem Legal Essa entrada De compra Quase bateu Lá no No ponto Que a gente Queria Voltou Aqui Fazer o pullback Quase bateu No ponto Que a gente Queria Aqui Pra amanhã O que a gente Tem aqui No mini índice A gente pode Ter o seguinte O preço Buscando Aqui Mais uma vez Aqui embaixo Nesses pontos Aqui Trabalhando Aqui nessa Região E retornando Depois Esse ponto Aqui Pode ter Mais ou menos O preço Trabalhando Trabalhando Voltando Aqui Trabalhando Aqui Ou Voltando Um pouco Mais Abaixo Pode Trabalhar Dessa Forma Ele pode Trabalhar Aqui Voltando Aqui Voltando Aqui Caindo Abaixo Aqui E retornando Aqui Também Um pouco A mais Ele Começando Pra cima E caindo Deu pra entender O movimento Ou Começa Pra baixo Ou Não Rompe Começa Pra cima Volta Buscar O fundo E volta No meio Se ele Romper Esse ponto Aqui Segue A tendência Com ele Se ele Romper Esse ponto Segue A tendência Com ele Se ele Voltar Além Desse ponto Aqui A gente Vai Trabalhar Até Esse gatilho Aqui Passou Desse ponto Vamos Buscar Uma alta Buscar Uma alta Até Esse topo Novamente Aqui Mais ou Menos Nesse Sentido Vamos Trabalhar Bastante Nessa Região Aqui Trabalhar Bastante Nessa Região Aqui Nessa Região Ou Se ele Vim Aqui Vai Ter Um Movimento De acúmulo Nessa Região Aqui Muita Atenção Não Ficar Com Viés Viés Não Achismo Porque O mercado Só Tem Um Viés E Às Você Tá No Achismo E Não Consegue Aproveitar O Mercado Vou Fazer Um Vídeo Sobre Isso Também Tá Bom Vamos Dar Uma Olhada No Dólar No Dólar Aqui Foi Maravilhoso Né Dólar Foi Maravilhoso Mesmo Tá Pessoal Que 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 Aproveitou 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 O dólar Desde Do Início Do Pregão Conseguiu Absorver Bem Fazer Bastante Grana Ele Lógico Ele tira Um pouco A pessoa Aqui Ele cai De uma Vez Que é o Bem rápido De uma Vez Erra Quem compra É quem Vende No fundo Quem não Tá entendendo O range Anterior Ele tem Um range Anterior Onde ele Testou O suporte Ele veio De uma Vez Do topo Ao fundo Assim como O índice Tem que tomar Cuidado Da abertura E não Fazer Trades Ruins A gente Acompanha O pessoal Ele O pessoal Costuma Ser Meio Teimoso Na abertura E acaba Fazendo Trades Ruins E Perder Dinheiro Tá Tem que Tomar Muito Cuidado Aí Tá Então Ele Trabalhou Nesse Range Aqui Até Ele Decidir Romper Confirmar E Embora Tá Eu Peguei Aqui Um Trade Aqui Na Abertura Aqui Levei Ele Até Esse Ponto Aqui Até Esse Ponto Aqui Aquele Trade Que a gente Gravou No Rotina Ontem Tá Um Trade De 40 De Deu 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 Pontos 65 Pontos 63 Pontos Total Do Movimento Até O final Do Dia Deu 74 Pontos Quem Pegou Aqui Do Suporte E Segurou Até O Final Do Dia Quase Bateu 100 Pontos Deu 99 Pontos Ah Mas Fazer 90 Pontos No Dólar Bom Tá Gravado Ali Com Conta Pequena Conta Grande Dá Na Mesmo Tá É Só Você Entender E Ter Paciência Tá Depende Do Que Você Está Propondo Na Sua Estratégia E O que A Gente Tem Para Amanhã Para Amanhã Aqui No Dólar É A Seguinte Situação Ele Pode Vim Trabalhar Nessa Região Aqui Tá Trabalhar Continuar A tendência De Alto Trabalhar Nessa Região Aqui Ou Abrir Acima Aqui Ó Abrir Acima Aqui Né Abrir Acima Aqui Voltar Testar Aqui E Trabalhar E vir Até Esse Ponto Aqui Tá Rompendo Esse Ponto Aqui A gente Continua Na Alto Com Ele Tá Temos Mais Alvos Para Cima Lá Tá Rompendo Aqui A gente Pode Continuar Para Cima Com Ele Aqui Buscando Esses Pontos Aqui Trabalhar Aqui Voltar Aqui Continuar Acima Aqui Ou Ele Partir Às Vezes Desse Ponto Aqui Ele Volta Aqui Nessa Região Pode Vim Testar Novamente Esse Ponto Esse Meio Aqui Tá Esse Ponto Aqui É Um Topo Pra Gente Tá Esse Ponto Que Ponto E Voltar A Tendência De Alta Ou Não Romper Mais O Topo E Ficar Nesse Range Aqui Tá Certo Pessoal Segue A Risca Isso Aí Observe Esses Detalhes E Tamo Junto Um Abraço Deixa O Like Entra No Grupo Se Online São Pau Online Também Adquira Sua Vaga Não Perca Tempo Que O Pessoal Já Sabe Como Que É Em Novembro Último Treinamento Do 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 Ano Aí Tá Bom E Agora Temos Também A Área De Membros Se Você Quiser Ser Membro Do Nosso Canal Ajudar E Colaborar Com Mais Dicas Da Nossa Comunidade Privada Ali Eu Deixei Disponível Para Do Youtube Valeu Pessoal Um Abraço E Até Próxima E Pagou Tudo Pagou Tudo Legal Segura Segura Protegida Do Zero Deixa Andar Agora Ele Tá Protegido Não é Nada Não Protegido Com o seu Trades Normal Seguindo Legal E a Grana Seguindo 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 Seguindo